Presidente da Federação Brasileira de Futebol, Josafá Dantas, falando sobre essa reunião que aconteceu nessa manhã. O que ficou resolvido, presidente? Olha, a Federação tem se reunido constantemente com os clubes para discutir assuntos. Por exemplo, hoje nós estávamos discutindo sobre assuntos de patrocínio, em que eu comentei para eles, informei para eles como é que se encontram as negociações com os nossos patrocinadores. Então, nós estamos fazendo essas reuniões e estamos discutindo. Eu acho que até o início do campeonato nós vamos discutir. Nós vamos discutir para ver como é que nós vamos conduzir esse campeonato, para ser o melhor campeonato do Distrito Federal de todos os tempos. Porque aqui começa o novo futebol do Distrito Federal. E eu queria até agradecer vocês, da imprensa, que tem nos ajudado bastante. Vocês não vão se arrepender, vocês vão ter o melhor futebol do Distrito Federal. Com relação à tabela, vai ser feita essa adequação para a próxima terça-feira, com relação a alguns jogos nessa tabela? Tem alguns clubes que estão pedindo uma readequação de alguns jogos, mas a tabela obedeceu a critérios. E muitos clubes, alguns clubes não querem. O próprio Ceilândia, por exemplo, o Bení, disse, olha, eu, não há tabela para mim, foi feita dentro dos critérios técnicos. Agora vamos fazer uma análise para ver se tiver alguma incorreção, a gente corrigir. Mas se for atender todos os clubes do jeito que os clubes querem, aí você não vai atender nenhum, porque todos vão querer puxar a linha para a sua sardinha. E quando a federação faz uma tabela, eles pensam no todo. Nós pensamos na floresta e não na árvore. Patrocinadores para o campeonato? Patrocinadores, estamos discutindo, já estamos bastante avançados. Vamos ter muitas surpresas, vamos ter muitas surpresas nos próximos dias. Acerta o presidente da Federação Brasileira de Futebol. E com relação à cobertura do campeonato, rádio, televisão, o que o senhor pode dizer? Não, rádio e televisão, realmente, nós estamos fazendo contato com os patrocinadores. Eu acho que vocês vão ter uma boa surpresa. Presidente da Federação Brasileira de Futebol, Josafá Dantas, falando.